O pata-pata, se liga nessa, o cara tinha um papagaio, o cara tinha um papagaio, que ele ficava chamando ele de corno o tempo todo. Um dia, ele injuriou com o papagaio, meteu o papagaio na caixa de sapato, e saiu chutando o papagaio na casa, chutou o papagaio pela casa toda, uma meia hora. Depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagaio, quando ele abria a caixa de sapato, o papagaio jogou para ele. Tu dava onde, coluna, que não viu esse trem na moto? Tchau, tchau.